Eu estou recebendo agora duas crianças que vão vir até aqui, presta atenção esse caso, o pai vai vir também né, venha cá as duas, eita, venha pra cá, chegue perto de mim aqui, venha, olha, gente, eu quero a sua atenção pra esse caso, aqui, eita, pai, meu irmão tudo bem, aí, rapaz, deixa eu, aqui, que negócio é esse, olha, isso é lata, isso é o que? Medalha Ah, tá aí, meu irmão, tudo bem? Isso é o que? Medalha Isso é o que? Medalha Aí, como é teu nome? Fábio Lucas Tem quantos anos? Sete Sete anos, teu nome? Vitor Fernando Tem quantos anos? Doze Rapaz, vocês vão saber porque que eles estão aqui, vocês estão aqui porque vocês vão lutar, judô aqui agora é? Não, jiu-jitsu, lá no sul americano É, jiu-jitsu? Vai lutar agora aqui? Não, lá no Rio de Janeiro Não, ah, é, então vai lutar aqui? Não, lá no Rio de Janeiro Pronto, eu tô aqui com o pai deles, eles vão explicar porque os dois estão aqui, como é teu nome, não? Fábio Fábio, 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 explicando, atenção, você que tá em casa, preste atenção, essas duas crianças, eles lutam jiu-jitsu, não é isso? Isso, é, o Fábio Lucas, ele, por incrível que pareça, foi quem incentivou o irmão mais velho, né? Foi Ele tá há dois anos já no jiu-jitsu Sim E aí, se destacando, a partir dos três meses já de aprendizado lá no jiu-jitsu, ele começou a participar do campeonato E os professores, né, viram o desempenho dele e a gente estamos investindo, né? Inclusive, enquanto você fala, tem até umas imagens aqui na televisão, né? Pode ir falando Esse foi o último campeonato dele, né? Ele é atual campeão paraibano Ele é campeão paraibano Deixa de brincadeira Isso aí foi agora Esse menino aqui de sete anos, ele é bicampeão Bicampeão paraibano, isso foi agora lá na Vila Olímpica, uma luta gigante, né? Rapaz Outro lutador também, muito bem Mostra aí Para você ter ideia, Samuka, nessa luta aí, ele estava perdendo por 9 a 0 Sim Tá? Porque o jiu-jitsu, de acordo com o que vai dando as quedas, né? Vai pontuando E aí, faltando 40 segundos para acabar a luta, ele aplicou um golpe chamado armlock, né? Invertido Que aí finalizou a luta e ganhou a medalha de ouro Rapaz Assim, o Fábio Luka é o bravo aí Vai deixar de brincadeira, eu achei que eu estou me emocionando Que foi essa medalha aqui, foi? Isso Vou mostrar aqui, na televisão, olhando para ali, para a turma ali ver Olha, mostra aqui, produção Foi essa que você ganhou Foi Nessa daí Estava perdendo por 9 a 0 Tem como mostrar a medalha? Aí, produção Você estava perdendo por 9 a 0 Aí você deu um golpe no cara, no menino lá E você ganhou Aí ganhou a medalha de ouro Não foi? Foi Como é o nome do seu professor? Anderson Anderson Será que ele está agora assistindo? Sim Tá, né? Você gosta de lutar, dessa atividade, não gosta? Sim Gente, sabe por que o pai dele está aqui? Ele vai dizer agora por quê? A finalidade mesmo dele estar aqui Veja o que é curioso A nossa Fran, a nossa produtora Disse, eu estou... Olha essa Minha gente, eu quero que você liga para todo mundo E aumenta o volume Para você entender Como é que Deus trabalha Deus está lá no céu E Deus está vendo todos nós aqui embaixo De manhã Fran querendo tomar café Disse, a pai, eu vou tomar café Aí foi num canto Disse, eu queria uma tapioca Aí eu disse, a pai, aqui não tem não Tem ali na torre Ela foi na torre Quando ela chegou lá Fran sentou Pediu uma tapioca E aí chegou Uma mulher falando Disse, olha É... Estou... Estou indo fazer uma matéria em tal TV Assim, porque meu senhor Mas está tão difícil Não sei o quê Aí um homem chegou e disse Olha, por que você não vai lá em Samuca? Seu Fernando da Torre, né? Aí seu Fernando estava com a mulher Disse, por que você não vai em Samuca? Mas eu não tenho conhecimento Não sei Mas vá lá Fale com ele Fale no Instagram dele Vê se ele Vê no Instagram Realmente eu sorri de ir lá Pro direto no Instagram Porque é muita coisa na rede social Eu não tenho tempo de estar olhando Na rede social Porque é difícil mesmo Mas o cara disse Vá lá no Instagram Vê se ele consegue ver Aí Fran ouvindo Ninguém sabia que Fran Trabalhava aqui Que era produtora daqui Aí disse Vai Ela disse Eu vou ver Como é que eu faço Aí Fran disse Olha Eu trabalho lá Eu sou a produtora Fran disse Que chega Se arrepiou Quase chorava Aí disse Não acredito Não Então vamos lá Então acertou Para eles virem aqui Então Para você entender Por que é que eles estão aqui Primeiro Deus Colocou Fran No caminho deles E aí Vocês precisam ir para o Rio de Janeiro Representar a Paraíba Não é Isso Então Samuca Enquanto estava Campeonato aqui em João Pessoa Todos esses campeonatos Foram Eu juntamente com a mãe dele Que pagamos as inscrições Paga a escola Paga a professora Paga tudo Paga tudo Então assim Como agora é para outra cidade Infelizmente ficou pesado A despesa é mais alta A despesa é um pouco mais alta Então a gente conseguiu já pagar A inscrição Eles já estão inscritos Já está inscritos Todos os dois E hábito para lutar Todos os dois Todos os dois Vai ser onde a luta Vai ser lá no Rio de Janeiro Na Vila Militar Na Vila Militar do Rio de Janeiro Isso Tem que ir você com eles E a sua esposa também Não No caso Para cortar justamente gastos A gente vai só eu E os meninos Você sabe fazer o mingauzinho dele O leitinho dele A gente bota o tapioca Que ele enche o gosto Aí eles comem tapioca Comem batata Inhame Comem de tudo Esse aqui Girimum Mocotó É criado com Vamos fazer o seguinte Quem está com o celular É a sua esposa ali Isso Eu queria pedir a vocês Atenção gente Você sabe que esse programa Não é de apelo Depende do caso Aí a produção Abre um espaço O programa é jornalístico É de notícias Dependendo do caso A produção abre um espaço E abriu agora para eles Porque é um caso extra Se você quer ajudar Está aí o Pix agora Para ajudar essas duas crianças Representar a Paraíba Você procurou algum político aqui João Pessoa Aqui da Paraíba Samuca A gente procura mais Não precisa nem dizer o nome É um pouco difícil Não digo o nome Se procurou ou não Não digo o nome Para evitar que Alguém pense que aqui A gente está fazendo politicagem Com certeza Com certeza Então você chegou a procurar Procuramos o Estado Procuramos a Prefeitura Através da escola deles A gente também abriu um ofício Para tentar Por ele ser a treta Tentar ver A diretora Correu atrás Mas é aquele negócio Então Minha gente Precisa de quanto? Hoje a gente está precisando De quatro mil reais Quatro mil resolve Para pagar as passagens Para pagar as passagens Já está inscrito Já pagou a inscrição Alimentação As coisas você Se vira Hospedagem Isso aí a gente Desenrola lá Então minha gente Ele não quer o dinheiro todo Claro Ele quer uma ajuda Porque a despesa é alta Olha o pix aí Nesse momento eu agradeço A Fran Nossa produtora Porque foi através de Fran Deus faz assim Deus usa as pessoas Aqui na terra Para abençoar Então Deus vai usar Você que está assistindo Para abençoar esses meninos Deus vai usar você Para abençoar Não é para abençoar O pai deles não 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 é o pai deles não Para abençoar essas crianças Que vão representar Paraíba No campeonato Brasileiro Lá no Rio de Janeiro Sul-americano O sul-americano Ele já está vendo aí Como é que está o pix aí Está chegando alguma coisa Está chegando Está chegando Você continue fazendo A doação Eu vou fazer um merchan Eu vou fazer um merchan Eu vou deixá-lo aqui Eu vou fazer um merchan Ele fica aqui Que eu volto já já com ele Para a gente concluir Que eu quero que vocês Sejam usados por Deus Para abençoar essas crianças aqui Eu vouVER Euziękuję Eu vou fazer um info